É que eles me pediram rima de rima, eu trouxe uns caminhões de ansiedade e emoções É que a maioria das rimas te faz entrar num labirinto, aonde cê se perde são meras ilusões Então não é melhor eu te falar que isso tudo é mais que construção Um auto-semicido, meu estado é usar muito suporte e falar pouca coisa que cabe no coração Eu acertei a mente de os menor em que eu pensava em salvar E hoje em dia a maioria dessas rimas também tão servindo pra os MC voar você ou exterminar É muito mais do que adrenalina, é muito mais do que seus pensamentos O foda é que isso tá me dando sono, então vou te acordar com o que tem aqui dentro Eu sei, é muito fácil de ir e se fazer, 45 segundos eu te conto uma vida de uma história inteira É muito mais do que viver improvisando a altitude de alma pistaleira Foda agora é muito soltiinho, por queijo, 50 segundos eu te saudo Vem geral, vem geral, vem geral Fala em cima, bala em cima, faça que ela vai, passa que ela vai BVE 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 BVEM cooperation Red Star 3 2 2 Ele falou até que Gui Rima lhe trouxe o caminhão Só que infelizmente na minha frente tá no chão Cê nem entendeu, então puta que pariu É que meu flow é de caminhoneiro parando todo o Brasil Ei, cê não entende essa levada, cê é fraco, né, fi? Ó, infelizmente cê não foi MC Cê nem entendeu, meu mano, antes que eu sou rei É que você falou de sonho, isso eu considerei Cê tem o seu sonho e eu tenho o meu Isso é uma parada que geral que entendeu Quem sou eu não fui eu, cê entendeu, né, rei? É porque eu sou a realização de sonho que eu não sonhei Ei, não sei se você me entende mais que rima Do mesmo jeito, sabe, eu sempre tô por cima Cê sabe que agora eu vivo a paz Eu sou tipo PK, a realização do sonho dos avós Dos pais, de todo antepassado e dos ancestrais Pode virar o beat, né, frustrado Então, sabe que eu já volto Esse MC é fraco, felizmente eu não revolto É muita pouca rima que você manda num ataque Agora cê sabe que cê vai tomar um black Eu vou te dar uma aula de como cê vai atacar, que bom Porque infelizmente cê sabe que você não tem som A nota é diferença, mano, eu tô ultrapassando Você tá no corre enquanto eu já tô voando Eu já tô acima das nuvens, não se esqueça É porque é uma parada, mano, tu me obedeça Eu faço com que me conheça É que eu pisei em cima das nuvens Eu ia em cima da sua cabeça É mais do que rima na sua cara Vocês sabem que minha rima é rara Então vá Que eu faço Infelizmente, fudeu Eu volto Quando eu quiser Até porque quem manda no beat sou eu Desculpa até te reagir Se eu tomei o seu trono Por isso que agora eu faço Sai Eu te ensino Vamos Voar até acaba Essa é disciplina Eu sou real Essa cultura Como eu amo Essa cultura Grita RIP 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 Tu ama Essa cultura Como eu amo Essa cultura Grita RIP 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 Cê vem com fonte Caminhoneiro Eu sei Eu entendi Mas no meio da sua pala Você falou besteira Caminhoneiro vai parar o Brasil Mas se ele toma na favela Nós aproveita e enche a geladeira RIP RIP Então é melhor parar Porque eu sei Sua continuação de sonho A diferença é que no improvisado Os meus avós morreram Eu sou um sonho realizado Então você não aguenta Eu tenho sangue, cicatriz Mas que é sua tatuagem Então toda vez que olha na minha cara Eu te mostro um deserto Mas te mostro paisagem Eu vim no mesmo sol Do menos em morrer Mas no ozão E é por isso que você não passa de um cuzão Sonho se move por ambição E o ozão é igual paixão Tá passando igual momento Rápido É por isso que você não se enxerga Já que toda vez que você tá tentando correr no meio do seu caminho Eu vou ser uma pedra Bate palma, bate palma, bate palma e vem com nós Aê, 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 aê Cês tão ligado aí A gente vai pedir barulho pra três coisas diferentes Faz barulho só pra que você ache que foi Quem finalizou foi a minha esquerda santo Quem acha que deu santo Faz barulho Já, quem discorda e acha que Kael levou Faz barulho Beleza Quem diferentemente pensa que deu terceiro round Faz barulho Só pra desempatar aqui Faz barulho para santo Faz barulho para o terceiro round 2x0 meu camarada santo Bate palma aí rapaziada pra eles